Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer Ou se enganou, bebê Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer Ou se enganou, bebê Eu vou pro Mandela, vou pro Mandela Usa droguinha e comer xerepa Eu vou pro Mandela, vou pro Mandela Usa droguinha e comer xerepa Eu vou pro Mandela, vou pro Mandela Usa droguinha e comer xerepa Liga, 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 liga toda hora Mas é no Mandela que eu encontro varejadas Liga, 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 liga toda hora Mas é no Mandela que eu tô com o Mandela Pro Marechal Mas é no Mandela que eu tô com o 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 Marajal Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer Ou se enganou, bebê Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer Ou se enganou, bebê Eu vou pro Mandela E aí DJ Eduardo Araújo Solta essa porra E come xereca Eu vou pro Mandela Vou pro Mandela Usa droguinha E come xereca Eu vou pro Mandela Vou pro Mandela Usa droguinha E come xereca Liga, liga, liga Liga toda hora Mas é no Mandela que eu encontro Meu�도 parachute Mas é do Mandela que eu encontro O� commerce� Liga, liga Liga toda hora Mas é no Mandela que eu encontro O inspire xai Mas é do Mandela que eu encontro Pois é do Mandela que eu encontro O fruto tranquilo Pela ta fora do normal Pega a visão, sou o Felipe original Eu me treino dos baile, sou o Mandelão D-D-D-Vista, sou a Mandela, porra